Olá, amores! Pró Maria de volta aqui com vocês em mais uma aula, em mais um momento de conhecimento. Deu tempo de sentir saudade? Ah, eu aposto que sim. Eu sei que foram dez minutinhos aí. Passou rapidinho? Hum, pra Pró Maria parecia uma eternidade. Quanto tempo que a gente ficou, né? Longe, assim, uns dos outros e que bacana essa nossa volta. E aí, né? Já chamaram todo mundo que tá aí na casa de vocês. Olha, vem assistir Pró Maria. Corre que Pró Maria já está na TV no canal 10.2. E pra galerinha que está lá no YouTube, tem que fazer o quê? Se inscrever no canal da Seduc, ativar os sininhos das notificações, dar aquele like bonito aí no meu vídeo, deixar aquele comentário até falando o quê? O que é que vocês acharam da aula da Pró Maria, certo? Mas o pessoal que está me acompanhando aí na TV tem que fazer o quê também? Dá uma passadinha lá no YouTube, se inscreve no canal também e deixa o comentário também que todo tipo de... Os comentários são bem importantes pra gente saber, né? O que vocês já estão aí achando as nossas aulas? Vamos começar? A Pró vai abrir aqui o slide, né? Olha só, nossa aula de número 20. Mas já fizeram tudo aquilo que a Pró pede pra vocês? Olha, ó, água pra se hidratar, não é isso? Arrumaram a postura direitinho, arrumaram o caderno, lápis, borracha, tá tudo aí nos conformes? Pois é, nossa aula de número 20 já vai começar. E qual é a nossa temática? Conhecendo o Feira de Santana, a nossa Princesa do Sertão. Pois é, Feira de Santana e mais uma vez como, ó, o tema de nossas aulas. E lembra que a Pró falou, queríamos aprender coisas maravilhosas aqui sobre Feira de Santana? Pois é, vamos continuar aí aprendendo. Nossa área de conhecimento interdisciplinar de hoje é o quê? Ciências humanas. Pró Maria aqui, mais uma vez, juntinho com o terceiro ano. Vamos lá? Todo mundo aí que é curioso, querendo saber um pouco mais, né? Sobre Feira de Santana, nossa aula 20 está assim maravilhosa. Olha só essa imagem aqui. Pra quem não conhece, né? Essa aqui é a trincheira aí da Maria Quitéria, que algumas pessoas chamam aí de túnel, né? E aí essa parte aí desse encontro da Getúlio Vargas com a Maria Quitéria, uma imagem aérea lindíssima, né? No período até de Natal. O Natal já está até perto, daqui a um dia a gente já começa a ouvir aí as músicas natalinas, né? Bom, vamos aprender hoje um pouco sobre a história de Feira de Santana. Existem aí, né? Algumas versões sobre o surgimento de Feira de Santana. Nós, né? Pro Maria aqui, toda a equipe dela, pro Suzana e pro Vânia, vamos dar uma ênfase maior à que é mais conhecida aí por nossa população. Mas, de antemão, né? Inclusive, vale a pesquisa aí pra vocês. Vocês sabiam que aqui, né? O nosso território de Feira de Santana, antes era habitado aí por índios? Pois é, que também, né? Tínhamos aqui uma freguesia, né? De São José das Itapororocas. Pois é, e que aí tínhamos aqui fazendeiros, e aí muita coisa foi mudando até o que, de fato, foi se transformando em vila. Algumas pessoas, inclusive, acreditam, né? E defendem a teoria de que a cidade de Feira de Santana não surgiu no bairro Olhos d'Água. Pois é, que ela tenha surgido lá no povoado, até então, povoado de São José das Itapororocas. Então, tem muita história aí envolvendo e que vale a pena aí a conversa com os professores de vocês e pesquisar muito, muito, porque a nossa cidade vale a pena conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Não é mesmo? Pois é, vamos falar aqui, né? Sobre a parte aí da história que trata sobre esse surgimento de Feira de Santana. É a história que a gente mais conhece, mas, obviamente, que existem aí outras versões e que vocês podem pesquisar como a própria sugerir. Bom, o que contam, né? É que, por volta da década de 1820, um casal de portugueses, né? Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brondoa fundam uma fazenda, e essa fazenda é chamada de Santana dos Olhos d'Água, que mais tarde deu origem à cidade. E aí temos as duas imagens, né? O casarão aí, antes da reforma, e ele atualmente aí. Pois é, essas duas imagens do casarão. Percebam aí que é a mesma localidade, é só a gente observar aqui, né? A cruz. E aí foi exatamente aí na sede dessa fazenda, né? Que fazenda era essa? Santana dos Olhos d'Água. Pois é. E aí, a partir desta fazenda que surge, então, Feira de Santana. Bom, e aí por essa fazenda aí, né? Passavam, né? Estrada das Boiadas, né? E onde transitava-se com gado que deveria ser vendido aonde? Em Cachoeira e Santo Amaro. Esse gado vinha de outras localidades e precisava ser vendido aonde? Em Salvador, Cachoeira e Santo Amaro. Não é isso? Bom, os donos, né? Daquela fazenda, eles eram católicos fervorosos. Pra quem não sabe, o que é um católico fervoroso? É aquele católico que vai à missa, né? Que algumas pessoas chamam aí de católico praticante. E aí era aquele católico que iria à missa, né? Que dizimava, que tava lá o tempo inteiro, praticava mesmo, participava das coisas da igreja. Bom, e aí esse casal de católicos aí, né? Eles construíram uma capela em louvor a Nossa Senhora Santana e São Domingos. Pois é, com o movimento de vaqueiros e viajantes, formou-se em volta dessa capela o quê? Ó, uma feirinha. Mas peraí, ainda aprovamos com calma. Começou com a fazenda e vinha uma capela e aí já tem uma feira, exatamente. Pois é, o nosso nome aí, o nome da nossa cidade, Feira de Santana, ela não é à toa. Tinha-se essa fazenda, né? Esses donos da fazenda, o que é que eles fazem? Constroem uma capela. E aí, obviamente, né? As pessoas da época eram bem religiosas, eles passam, né? Por essa fazenda e aí tem um detalhezinho aí. Mas por que eles passavam sempre por essa fazenda? Porque tinham locais, né? Aguadoros que permitiam que esse gado bebesse água, o quê? A sede. Então, permitiam que esse gado viesse ali e parasse, bebesse água, inclusive os próprios vaqueiros. E aí foram ficando nessa região. E aí iam frequentar essa capela, estavam próximos ali da fazenda. E o que que aconteceu? Pessoas começaram a perceber, né? Típico de Feira de Santana isso. Começaram a perceber o seguinte, olha só, essas pessoas estão vindo, estão parando aqui, estão dormindo nessas terras. Seria interessante se tivesse alguma coisa aqui para vender e ganhar um dinheirinho. E aí começaram o quê? A montar o quê? A se formar uma pequena feira. Um chegava para vender uma laranja, o outro chegava para vender uma outra coisa que fosse alimentar aquelas pessoas, uma bebida, o que fosse. E aí a feira estava formada. A cara da nossa cidade é isso, né? A oportunidade apareceu, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Pois é, então vamos lá. Olha só aqui essa imagem, né? De vaqueiros aí levando o gado de um local a outro. Obviamente que essa imagem aí não é da época da Fundação de Feira de Santana, mas a PRO colocou para que vocês conseguissem compreender, né? Criar aí dentro da imaginação de vocês tudo isso. Bom, com essa feirinha começava a nascer ali um ponto obrigatório de tropas, né? Viajantes e tropeiros procedentes aí do Alto Sertão Baiano e de outros estados a caminho do Porto de Cachoeira. Pois é, Cachoeira possuía um porto e aí esse gado iria para lá, não é isso? Porque de lá, ó, ele poderia ir para outros locais do país, inclusive a outras mercadorias que essas pessoas estavam levando. E essas pessoas vinham de onde? Do Sertão da Bahia, né? De cidades mais distantes, inclusive de outros estados também. E aí surgia ali um comércio de gado. Pois é, as pessoas, né? Já quem está parando aqui vão começar a comercializar o gado. E por que esse interesse de comercializar o gado ali? Bom, se é naquele local que várias pessoas que estão com gado, eles param, o local ideal, não é isso? É exatamente ali. Se eu quero comprar um gado, eu vou procurar um lugar onde não tenha gado nenhum, ou um lugar onde existem várias pessoas com aquele animal, vou parar onde tem uma grande oferta. Até porque eu posso o quê? Pesquisar o preço, gente. Pois é. E aí com esse comércio, né? Do gado também, a feira, né? Começou a ampliar, começou a ampliar e virou o quê? Uma coisa periódica. O que é uma coisa periódica? O que acontece sempre, não é isso? Outra imagem aí também de gado, que obviamente não é da época, é só para exemplificar. Bom, e aí, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, foram crescendo, e o governo elevou o então povoado, né? Esse povoadozinho, porque olha só, começou aí com a fazenda. Da fazenda, gente, as pessoas começaram o quê? A se aproximar por conta dos lagos, né? Dos aguadouros que tinham por perto, para dar esses animais, até para eles mesmo. E aí surge a feira, o comércio do gado, a feira começa a ser uma coisa mais frequente, e aí surgem as vilas. Como assim, Prô? Pois é, as pessoas começam a construir casas ao redor, né? Próximo a essa feira, para não ter que ficar indo para locais distantes e voltar para comercializar. Pois é, e aí esse povoado, porque obviamente não era uma quantidade absurda de casas, e aí se caracterizava aí como povoado, esse povoado, né? Passa a ser vila, porque o governo percebe a importância da nossa cidade, e fala o seguinte, ah, agora vou, né? Elevar, não vai ser mais povoado. Feira vai, né? Passar a ser o quê? Vila. E isso acontece em 13 de novembro de 1832. Pró, é importante que eu memorize essas datas? Não. A Pró traz essas datas, né? Para que vocês compreendam no processo cronológico, olha o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, tá? Mas prestem bem atenção na história da nossa cidade, né? E aí, quando ela sai de povoado e passa a ser vila, ela ganha o nome de Vila do Arraial, de Feira de Santana. Bom, e aí com o território separado de Cachoeira, pois é, Feira, gente, fazia parte lá de Cachoeira. Era, né? Uma cidade, um território só. Então, Cachoeira e Feira eram um único território. Pois é, e aí Feira, não. Agora eu já sou grande o suficiente, eu vou ser vila e Cachoeira vai ser outra vila. Todo mundo separado. Bom, e aí com o território separado de Cachoeira, constituídas pelas freguesias, né? De São José das Itapororocas, que é a sede até então, Sagrado Coração de Jesus do Perdão e Santana do Camisão, que hoje é o atual município de Ipirá. Pois é, Ipirá também fazia parte aqui, né? De Feira de Santana e também teve emancipação política e passa aí a ser uma cidade separada de Feira de Santana. Bom, o crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas, né? Por que essas ruas largas? Porque os carros de boi precisavam passar, porque as pessoas precisavam andar por essas ruas, então não dava mais para se ter caminhos, como esses caminhos aí que costumeiramente a gente vê onde? Nos distritos aí na zona rural, que inclusive até na zona rural é muito mais difícil a gente encontrar esses caminhos, tá? Por quê? Por conta da quantidade de automóveis, então até lá agora as ruas precisam ser mais largas, né? Então a construção dessas ruas largas, onde começaram a ser instaladas o quê? Casas comerciais, ó, comerciais, dinheiro, aquilo que a gente gosta. E essas casas comerciais foram surgindo o quê? Em grandes quantidades. Então, como a Pro tem dito aqui para vocês, Feira de Santana tem essa base comercial, desde aí o seu surgimento. E por que esse número grande? Justamente para atender a população que começa a crescer, somada à chegada de brasileiros e, creiam, estrangeiros, que adotaram Feira de Santana como o quê? Como moradia. E hoje é muito comum a gente encontrar em Feira de Santana pessoas de vários locais aí, né? Do nosso Brasil e de fora também, né? Pessoas da Venezuela, japoneses, chineses, várias pessoas aí de mais diferentes lugares. Por quê, né? Já diziam aí que todos os caminhos levam a quê? A Feira de Santana. A Feira de Santana é um entroncamento rodoviário. O que que isso quer dizer? Que para ir para vários locais você precisa passar por onde? Por Feira de Santana. Inclusive, comece a olhar aí as placas da cidade. Não tem sempre dizendo, olha, para cá, Rio de Janeiro, Aracaju, Vitória da Conquista. Existem várias placas nas saídas das cidades, principalmente para o pessoal aí dos distritos, não é isso? Ó, orientando para que local você pode ir. São locais bem distantes, mas que você precisa passar por onde? Por Feira de Santana, tá? Principalmente se você quer chegar aí a Salvador, você tem que passar por onde? Feira de Santana. Bom, esse acelerado ritmo de crescimento levou o povoado a reivindicar a criação do município. Era o nascimento daquela que se transformaria na segunda cidade do Estado. Pois é, depois de Salvador, somos nós aqui, Feira de Santana, né? A cidade mais importante aí do Estado. E essa foto aqui, tá? Ela foi tirada aí da prefeitura, é isso? E aí mostra a Feira de Santana em um dia de feira aí, ó. Há muito tempo atrás, certo? Bom, em 18 de setembro de 1873, elevou a vila a categoria de cidade. Então, olha só, a gente sai de povoado, vai para a vila, vai para a cidade. Com o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana. Olha só, Cidade Comercial. Bom, a instalação do município ocorreu em 18 de setembro de 1833, quando foram empoçados os primeiros vereadores. Pois é, e só depois aí que Feira começa a ganhar essa forma que a gente conhece hoje e que não para de crescer. Feira está em constante modificação aí. Bom, Feira de Santana, a princesa do sertão, como foi apelidada por Rui Barbosa em uma vinda aqui à nossa cidade, em 1919, traz então, desde suas raízes, características que ainda hoje fazem parte do seu cotidiano. Que são elas o quê? A religiosidade de seu povo, a situação de entroncamento de estradas, que a Abra acabou de falar, e as intensas atividades econômicas. Então, Feira de Santana é uma cidade absurdamente comercial. O que é que move a nossa cidade aí? O comércio, tá? A agricultura que a gente desenvolve, como é que ela... Qual o fim? Comércio. Então, Feira de Santana, ela tem uma base muito grande, que é o quê? Comercial. Que é essa compra e venda o tempo inteiro. Tá? Bom, lá vem história. O Pró estava falando de feira, vai contar uma história, outra história aí de feira? Pois é. A Pró acabou de contar uma história sobre Feira de Santana, mas vamos falar aqui sobre uma pessoa muito importante, uma personalidade da nossa cidade. Pois é. Vocês irão ouvir agora uma história bem bacana, mas muito bacana mesmo. Pois é. A Pró vai começar a contar para vocês a história de Maria Quitéria. Pois é. Ó, já se arruma aí, porque lá vem história. E essa daqui é fantástica, não é conto de fadas. É uma história real e aconteceu, pois é. E aconteceu aqui, ó, na nossa região. Vamos lá? Bom, a revolucionária Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Disfaçada de homem, a jovem adotou o nome Medeiros. Contudo, mais tarde, acabou comandando um batalhão feminino, marcando a história do país. Maria Quitéria nasceu por volta de 1792, em Feira de Santana, Bahia. Quando tinha, e torna sim, de 30 anos, decidiu entrar para o exército brasileiro, tornando-se a primeira combatente mulher do país. Pois é. O seu desejo de ingressar em uma guerra surgiu quando D. Pedro I, o imperador, declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, em 1822. Quem aí nunca ouviu, né, falar assim sobre o tal grito da independência de D. Pedro? Ai, independência ou morte? Vamos lá. Bom, assim que se deparou com a notícia de que a sua vila, pois é, a vila aqui, a região de Feira de Santana, recebeu a proposta de enviar homens para lutar, Maria Quitéria ficou muito entusiasmada e quis, então, aderir ao movimento. Só que tínhamos um problema nessa história. Bom, mulheres não podiam ir à guerra, pois é, muito menos participar do exército. Bom, e aí, o que é que Maria Quitéria fez, né? Ela foi lá, correu e foi contar para o seu pai, o patriarca, né? Bom, mas ele proibiu Maria Quitéria de pegarem armas. Por outro lado, a jovem já sabia como resolver esse problema, se disfarçando de homem. Pois é, o pai de Maria Quitéria não a apoiou, por quê? Mulheres daquela época não tinham permissão para determinadas coisas, o que é bem diferente de hoje em dia, não é? Ainda bem, porque imagine só que situação, não é? Bom, com a farda do cunhado, Pois é, foi assim que ela resolveu. Com a farda do cunhado, Maria Quitéria entrou para o regimento de artilharia, sendo transferida para o batalhão dos voluntários do príncipe. Aí vocês vão me perguntar, mas espera ainda, ela pediu autorização para o pai, ele não deixou, ela conseguiu pegar, né? A farda do cunhado, pois é. Tem um detalhezinho aqui. Bom, o pai de Maria Quitéria, né? Ele ficou viúvo da mãe de Maria Quitéria, né? Ele tinha duas filhas e a mãe, né? Das meninas acaba falecendo e ele se casa aí mais duas vezes. No segundo casamento, né? Que no caso aí seria o terceiro, Maria Quitéria não se dá lá muito bem com sua madrasta, não. E aí ela começa, eles começam a ter problemas em casa e Maria Quitéria se aborrece e vai morar aí com a sua irmã, que inclusive já casou. Pois é, a irmã mais nova, mas ela já vai estar casada e Maria Quitéria vai aí, sai da casa do seu pai e vai morar aí com o seu cunhado e a sua irmã mais nova, né? Que ela, inclusive, quando a mãe falece, ela ainda é uma criança, ela ajudou a tomar conta dessa irmã. E aí, obviamente, elas têm um laço aí de amizade muito grande. Pois é. Aí ela vai lá, pega essa roupa do cunhado, cabelo curtinho como de um rapaz e entra para o regime de artilharia. Mas como que ela consegue isso? Pois é, Maria Quitéria era tão, mas tão bem resolvida que ela sabia manusear armas muito bem, né? E aí, quando ela está nesse regimento de artilharia, ela acaba sendo transferida para o batalhão dos voluntários do príncipe, porque ela, olha, ela é tão boa naquilo que ela fazia que ela já vai conseguindo aí uma promoção. Dentre os confrontos que a mulher participou, está a batalha da Foz do Rio Paraguaçu, onde ela lutou, gente, com água, ó, na altura do peito. Imagine só, né? E ninguém tinha descoberto ainda que Maria Quitéria era uma mulher. Quando soube a verdadeira identidade de seu melhor saudado, pois é, Maria Quitéria era o melhor saudado, o major José Antônio da Silva e Castro ficou... de boca aberta. Pois é, ele ficou surpreso com a revelação. No entanto, o comandante não liberou Maria Quitéria, muito menos a designou para os afazeres domésticos, para a surpresa de todo mundo, inclusive de Maria Quitéria, né? E aí, o que foi que aconteceu? Maria Quitéria assumiu sua identidade e adaptou o seu fardamento. Pois é, e você sabe por que foi que descobriu Maria Quitéria? Porque o pai dela, né, percebeu que ela não estava lá na casa da irmã e procurou saber onde ela estava e descobriu que ela tinha ido lá, se ela estava no exército. E aí, o pai dela foi lá e disse, vou lá buscar Maria Quitéria. Me desobedeceu, vou lá, porque, acreditem, né? Nesse período, era comum que os pais, mesmo a Maria Quitéria tendo aí 30 anos, era comum que o pai ainda se sentisse no direito de mandar na sua filha. A pró não está dizendo que os filhos não devem obedecer os pais, mas Maria Quitéria já era adulta e já podia aí tomar as decisões dela, ao contrário de vocês, que ainda não podem, tá? Bom, embora os adereços femininos em sua farda pudessem fazer um grande alvo para os inimigos, ela não se importou. Por quê, né? Quando a Maria Quitéria é descoberta, ela troca o fardamento dela, coloca aí um saiote à lá escocês, né? Aos escoceses, e muda o fardamento. E aí, né, obviamente, o mundo aí era muito machista, era comum que as pessoas tentassem ela como alvo antes de tentar atingir os homens. Bom, com um saiote por cima das roupas e um pinacho no capacete, Maria Quitéria tornou-se um exemplo para outras mulheres aderirem à luta. A imagem é da nossa escola estadual Maria Quitéria, aqui na nossa cidade. E aí, Maria Quitéria inova, né? Passa aí por cima de todo tipo de preconceito, adentra o exército e, inclusive, vira, ó, o quê? Um exemplo para outras mulheres aderirem à luta, né? Bom, após a Bahia se tornar definitivamente parte do Brasil, em 2 de julho de 1823, ela foi condecorada com o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, que lhe foi entregue, pasme, pelo próprio imperador. Isso mesmo que vocês ouviram. É isso? Então, vamos lá. O imperador escreveu ainda uma carta para Gonçalo de Almeida, pedindo para o fazendeiro perdoar aí a desobediência da filha. Ah, vai lá, Gonçalo, perdoa a desobediência da sua filha. Foi por uma boa causa, inclusive, ganhamos aí a batalha. É isso? E o Brasil agora está, de fato, liberto aí de Portugal. E a Bahia, né? Faz aí parte do Brasil, né? Conseguiu também a liberdade aí de Portugal. Bom, ao voltar para casa, casou-se com um antigo namorado. Pois é. O agricultor Gabriel Pereira de Brito. O casal teve uma filha, chamada Luísa Maria da Conceição. Contudo, acabou se mudando para Salvador após a morte do marido. E aí, quando o seu marido falece, ela diz, poxa, velho, vou aí voltar para Salvador. Mas antes disso, o seu pai também veio a falecer. E aí, Maria Quitéria começa, então, uma batalha judicial com a sua madrasta. Lembra dela, que elas não se davam lá muito bem? Pois é. E aí, nessa batalha, Maria Quitéria tenta aí, né? Conseguir parte dos bens dos seus pais. Afinal de contas, ela era herdeira legítima. Mas ela cansa tanto, porque o processo começa a se arrastar na justiça e Maria Quitéria acaba desistindo e vai aí, né? Após a morte do seu marido, para Salvador. Bom, já a relação com o seu pai, olha só. A gente vai falar agora. Estava lá estremecida, porque, acreditem, nem a carta do imperador amoleceu o coração de Gonzalo. Pois é. Bom, após a morte do patriarca, ela optou em não brigar pelos direitos a uma pensão. Ela, na verdade, ela meio que se cansa aí e diz, ah, não estou aguentando mais, não estou suportando, não quer dividir comigo? Olha, fique aí com a herança, porque eu vou seguir a minha vida como a minha filha. Bom, mas, acreditem, isso aí não era o único desafio que Maria Quitéria encontraria nos seus momentos finais. Hum... Bom, em seus últimos anos de vida, Maria Quitéria enfrentava problemas de visão, que a deixaram cega. A heroína brasileira, ela veio a falecer em 1853, em decorrência da idade já avançada. Mas, quando Maria Quitéria, ela vem a falecer, ela falece aí em Salvador, cega, né? Sem nenhum tipo de prestígio. É, pois é. A nossa heroína aí, a nossa Mulan do Nordeste, a nossa Mulan aqui de Feira de Santana, para quem já assistiu aí a animação da Disney, sabe exatamente do que a Pró está falando. E ela acaba aí, né? A sua morte é muito triste, porque ela vai estar cega, porque ela vai estar abandonada, né? Bem triste para a pessoa que lutou tanto pelos direitos aí dos baianos. Bom, hoje em dia, né, Maria Quitéria é patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Além disso, todos os estabelecimentos militares do país possuem um retrato em sua homenagem. Bacana, né? Mas seria muito mais bacana se ela, em vida, tivesse sido homenageada tanto quanto ela é homenageada aí, né? Em morte. Inclusive, a Pró passou uma imagem aqui da Avenida Maria Quitéria, passou uma imagem aí do monumento à Maria Quitéria, que fica lá naquele cruzamento do primeiro, né? Da capa aí dos slides que a Pró passou para vocês. Bom, agora é a sua vez de pesquisar sobre a nossa cidade. A Pró falou aqui sobre a história dela, né? De Feira de Santana. Falou que tinham aí, né, duas vertentes aí, alguém que falava que não necessariamente tenha surgido aqui no bairro dos Olhos d'Água, não no Casarão, mas que surgiu lá em São José das Itapororocas. Enquanto essas histórias aí você, de fato, acredita, para você, qual é que é real? A Pró trouxe aqui uma personalidade, né, que foi Maria Quitéria, mas dentro da nossa cidade temos aí outras personalidades. Vou dar uma dica aqui. Lucas da Feira, que tal pesquisar sobre essas pessoas que fazem parte aí da história da nossa cidade, né? Fica aí a dica do dia da Pró para vocês e pesquisar sobre a nossa cidade para a gente conhecer, né, tudo aí que ela traz de riqueza para a gente. E chegamos ao final da nossa aula, vamos aos nossos recadinhos, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, né, lavem aqui entre os dedinhos, mantenham as unhas bem cortadinhas, usem, né, álcool em gel, usem máscara, se protejam, praticam isolamento social, distanciamento social, se possível for, e, obviamente, mantenham-se também, o que? Hidratados, né? Até a nossa próxima aula, um grande beijo de Pró Maria. sintam-se todos, ó, bem abraçados, certo terceiro ano, para que em breve, né? A Pró espera que em breve, em breve, ou não breve, bem breve, tá? Possamos aí nos encontrar no nosso normal, de fato. Um grande beijo aí no coração de vocês. Cheiram! E aí Legenda Adriana Zanotto